Finalmente teremos troca de cartas lendárias no Clash Royale Você pediu e a Supercell atendeu rapaziada É isso mesmo, agora aqui no canal Bruno Clash E aí rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui falando mais uma vez sobre Clash Royale E hoje uma notícia maravilhosa que todo mundo um dia quis, todo mundo um dia pediu E a Supercell agora atende a todos esses pedidos, trazendo uma novidade muito bacana rapaziada Estão vendo na tela aí o modo de troca de cartas, isso, tem o modo de troca de cartas Você vai ter ali ó, do lado onde você tem ali pedido de cartas normal, você vai ter um trade, que é trocas E aí você vai ter fichas, ficha lendária, ficha épica, ficha rara, ficha comum E cada ficha vale uma troca aí pra vocês, pelo menos é o que aparenta ali até agora as imagens Eu não tive acesso a desenvolvedor, mas é o que eu entendi por enquanto E aí você vai ter ali ó, como trocar as cartas utilizando essas fichas Como você ganha essas fichas? Daqui a pouco eu falo pra vocês o que eu vi ali E que a gente tem como ganhar essas cartas, essas fichas sem precisar gastar nada rapaziada Bom, esses números que tem aí em cima mais um, mais dez ali no caso de carta épica Tem também mais cinquenta em carta rara e também mais duzentos e cinquenta em carta comum É a quantidade de cartas que você vai receber na sua troca, que você vai dar na sua troca também Então a ideia é o seguinte, você vai usar essa ficha que você vai ganhar E eu vou explicar já já pra vocês como você ganha Pra você pedir uma carta que você quer, que você tem pouco De repente você tem lá poucas cartas de um tipo, tipo morcegos Você tem muita carta da bola de neve, você pode trocar Você fala, eu dou duzentos e cinquenta cartas da bola de neve e quero receber duzentos e cinquenta cartas dos morcegos Alguém quer e você joga no seu clã como se fosse um pedido de carta normal E aí, se alguém quiser, vai lá e troca por essas cartas Ele vai te dar o morcego e vai receber a bola de neve E aí sim, tá feito a troca Se ninguém fizer, você pode cancelar e aí você não tem problemas As suas fichas, sua ficha volta lá pra você, pra você ter na sua coleção Bom, aqui no exemplo, a pessoa ali clica em fantasma real Pedindo fantasma real em troca E por isso em troca ela dá também o mineiro E aí aparece, você tem que ter uma carta a mais do que uma, né Na lendária pra poder pedir uma carta E aí você bota ali, quero receber o fantasma real E vou dar um mineiro em troca E aí vai pro clã E o clã, quem quiser ganhar um mineiro E tiver sobrando alguns fantasmas reais Pode trocar com você E a pessoa não gasta ficha Quem gasta ficha é somente quem pede a carta, rapaziada Isso também é muito bacana Porque é o cara que tá precisando da carta Essa é a ideia E aí vocês tão vendo ali, ó O baú do clã lendário Sim, por quê? Mudou agora, vai ter o seguinte Vai ter o seguinte Além aí dos premiações dos clãs e tal Você tem vitórias, golds por vitória É gold por tá no ranking de guerra também Você vai ter também um bônus Que é ou gold ou fichas Ou seja, você vai ganhar uma porcentagem de gold Com base em tudo que você ganhou de gold Ou você pode ter a sorte de nesse baú vir fichas Ficha lendária, ficha rara, ficha épica ou ficha comum Vem uma de cada Ou a quantidade de ouro Com porcentagem no que você já ganhou de ouro Na guerra do clã É isso mesmo Bom, depois eu vou explicar direitinho Quando eu tiver acesso tudo direitinho Eu vou explicar bem detalhadamente Pra vocês poderem entender Porque é muita mudança Não é a única mudança Mas é uma mudança muito importante Ou seja Tem algumas formas de você poder ganhar Essas fichas Primeira, você pode comprar na loja Vai aparecer na loja Pelo que eu entendi Segunda, você pode ganhar aí No baú do clã Como bônus Ao invés de ganhar ouro De bônus Você vai ganhar Uma dessas 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 Fichas Dessas fichas, né E também desafios especiais Na No No modo de desafios, né Challenge Então você pode ganhar lá também Ou seja Três formas de ganhar fichas Pra trocar cartas No Clash Royale O que importa E o que eu fiquei feliz É que agora Poderemos trocar cartas No Clash Royale Olha como é bacana A Supercell Realmente Ouve a comunidade E traz o que vocês pedem Então Acha que tem alguma coisa errada Acha que alguma coisa Tem que melhorar Pede, cara Uma hora ou outra Eles vão trazer Se eles acharem que faz sentido Então Com certeza É mais uma vitória aí Da comunidade Jogando Clash Royale, galera E é claro Muitas novidades ainda tem Existem aí também Vocês vão ter que acompanhar Os vídeos A galera tá soltando Os vídeos de sneak peeks Eu não tô soltando Sneak peeks Porque eu não posso Eu tô na CRL Então eu não posso ter A versão do desenvolvedor Aqui Mas Assim que sair as novidades Eu trago um vídeo como esse Pra tentar resumir E mostrar pra vocês As novidades Que saíram na atualização Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Estoura o like aí, mano Se inscreve no canal E não esquece Aqui embaixo na descrição Tem o link da minha StreamCraft Todo dia Tem live lá Com um torneio Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido E vão ficar de olho nas novidades Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!